Gente, boa tarde. Depois do almoço, vamos acordar e falar sobre metaverso. Antes, um pouquinho, vou falar da Encora. Não sei se vocês já ouviram falar da gente. Nós somos uma empresa global, com mais de 9 mil colaboradores no mundo, sede nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 900 colaboradores, com sede em Campinas e em Recife. E a gente é especialista em criar times ágeis para resolver problemas dos clientes, sejam produtos, sejam soluções. E a gente age em todo o ciclo do desenvolvimento de software. Eu sou gerente do estúdio de design da Encora. Então, rapidinho. O que é metaverso, gente? É uma palavra da moda? Já existe? Estão pegando questionamento? Ainda não? O que você pensa sobre isso? Você é um curioso? Você é um otimista? Você é um cético? Estamos no metaverso? É uma representação minha? Eu sou um holograma? Alguém quer falar algo sobre? Tem que repetir para sair ali. Sim, eu acredito. Se for considerar a formação espiritual, sim, eu acredito que a gente está aqui como representação holográfica sobre o que somos de verdade. Vocês acham que o metaverso já existe? A internet é um metaverso? A internet é um metaverso? Construção. Alguém assistiu o Red Player One? O que vocês acharam? O que vocês acharam, gente? Legal. E pensar assim, todo mundo... Eu assisti o filme, e as pessoas todas andando na rua com óculos para lá e para cá. Será que nós vamos chegar a isso no futuro? A gente andando todo mundo na rua, todos de óculos? A gente na nossa casa lá? Então, eu lembro o filme mostrando as pessoas dentro de casa, fazendo exercício, cozinhando, sei lá, todo mundo com óculos. Será que é isso que vai ser o nosso futuro? E Minecraft? Quem aqui é do Minecraft? Minecraft é metaverso? Mas ele é 3D? Então, metaverso é 3D? E Roblox? Quem aqui curte Roblox? Está no Roblox? Vocês sabiam que Adopt Me é um dos games mais acessados, mais populares do Roblox? E o Gather Town? Quem usa o Gather Town aqui? Essa aqui é a minha salinha. É o estúdio de design no Gather Town. Cada um dos designers aqui decorou a sua sala, decorou a sua mesa. A gente se reúne, a gente faz o one-on-one. E a nossa salinha é... Gather Town é metaverso? Agora, pensando aqui, já reportagens, gente, que a Justiça Goiana está usando o metaverso para fazer audiências. Que o metaverso pode ajudar na reabilitação de pessoas com deficiência. Pesquisa da USP. Recente. Agora, Black Mirror ou Vida Real. Chat GPT com realidade aumentada pode trazer os mortos à vida? Poderemos conversar com quem já foi? Muitos questionamentos. estão pensando em algumas coisas que eu tenho lido por aí sobre o metaverso. Que até 2026, ou seja, daqui três anos, estamos em 2023, daqui três anos, 25% das pessoas vão passar pelo menos uma hora por dia no metaverso. Seja trabalhando, seja em compras, educação, redes sociais ou até entretenimento. e isso o Gartner que está falando isso. E que consumidores da geração Z gastam duas vezes mais tempo interagindo socialmente no metaverso do que na vida real. Também uma pesquisa de abril do ano passado. Eu estou lendo esse livro aqui, gente, que eu me prendi para ler, depois, se vocês quiserem referência, é o Matthew Ball. E a definição dele, eu ia até trazer outra, eu ia trazer uma do Gartner, mas, conforme eu li esse livro duas semanas atrás, eu resolvi trazer essa definição para a gente basear a nossa conversa aqui. O que é a definição dele? Que o metaverso é uma rede interoperável e massivamente dimensionada de mundos virtuais 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados, olha a gente aqui, experiências, de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários, cada um com senso individual de presença e com continuidade de dados, identidade, histórico, direitos, objetos, comunicações e pagamentos. Palavras-chave aqui. Rede interoperável, massivamente dimensionados, mundos virtuais, 3D, renderizados em tempo real, síncrona, persistente, senso de presença, continuidade de dados. por exemplo, o Google Maps hoje, ele é 3D, mas ele não é renderizado em tempo real. As imagens já foram tiradas, na hora que a gente anda, a gente vê uma imagem no tempo. Síncrono. A gente acha que quando a gente faz uma call no Zoom, ela é síncrona, mas ela não é síncrona. Existe um delay. Então, para uma experiência ser efetiva no metaverso, ela precisa ser realmente síncrona. e renderizado em tempo real. A gente vai ter que estar renderizando o espaço conforme as coisas vão estar acontecendo. Existe o senso de presença, a gente vai ter que se sentir dentro, imerso daquele mundo. Os nossos dados vão ser persistentes e a gente vai levar nossos dados de um mundo para o outro. Então, pensando um pouco o que vai ser o metaverso, se ele já está aqui, se ele não está, se ele vai ser para o futuro, ele é a quarta onda, segundo o Matthew Ball, ele é a quarta onda da computação e rede. A primeira onda é o mainframe. E o mainframe começou lá em 59, mas ele não acabou, porque ainda existe o mainframe, o mainframe está funcionando, o mainframe, tem muito software ainda rodando em mainframe. a segunda onda, PC e internet. Nós temos ainda, notebook, internet está aí. A terceira onda foi a internet móvel e a nuvem, que permitiu a gente a tecnologia nas nossas mãos. Eu estava comentando com a Dani que, quando eu, sei lá, já tive os primeiros PCs, gente, eu acho que ele não cabe, o que tinha de processamento dele não cabe dentro de um telefone celular hoje. Então, o metaverso já começou, eu pus 2020 aí, não sei que dois de vinte, quando que vai chegar isso. Mas ele vai vir e ele vai vir junto com todas as outras tecnologias. A gente não vai deixar de ter internet, não vai deixar de ter telefonia móvel, computação móvel. Ele vai ser uma outra camada. Então, falando nas camadas, o que que isso é importante para a gente enquanto designer da experiência? Se a gente pensar na camada da internet, na camada da internet, ela é a camada 1D, que é uma camada linear. A 2D seria a web, então, a 3D é o metaverso. Pensando em conteúdo e interações, o que que são as interações e os conteúdos na internet 1D? Arquivos de dados, e-mails, modo texto. Isso existe, não deixou de existir. E a gente digita e lê. O 2D, hipertextos, sites, multimídia, postagens sociais, e-commerce. A gente usa mouse, aponta e clica, toca no celular, desliza, já usa fala. E o que nós vamos fazer no metaverso? Como nós vamos interagir 3D? Qual que é o conteúdo? O conteúdo vai ser o espaço e os objetos. Vão ser visuais, auditivos, táteis. Vai ser um espaço imersivo. E como vai ser as interações, gente? Posição, orientação. Então, nós vamos ter os dispositivos de cabeça, de mãos, mas também, a gente, sei lá, no futuro, talvez a gente vá usar o próprio olhar como interação, o nosso corpo como interação, a gente vai ter que conhecer o nosso corpo no espaço. Então, novas interações a mais, que a gente não vai deixar ainda de ler, de digitar, de apontar, clicar, vamos ter que começar a olhar para outros tipos de interação que a gente vai ter que aprender como projetar para essas novas interações. Pensando também na imersão, e aqui agora falando do mundo real, do mundo virtual, existe o Continuum Reality, Virtuality Continuum de Milgram. Ele é um teórico. Sendo que aqui do lado mais direito a gente tem o mundo real e do lado mais esquerdo a gente tem o mundo totalmente virtual. Então, aqui sou eu na minha casa, meu home office, Flávia no mundo real. lá no lado de lá, meu avatar que eu criei, até que se vocês quiserem depois criar o avatar de vocês, é o Ready Player One, é um aplicativo, um site free, você sobe a sua foto, ele cria o seu avatar e você consegue puxar esse avatar para vários aplicativos e você consegue usar. Aqui é um outro sisteminha que chama Loom AI, que também ele cria o seu avatar a partir da sua foto. Aqui é a realidade aumentada, a gente já está em contato com a realidade aumentada, os filtros do Instagram todos são realidade aumentada. Aqui é o meu avatar na minha frente. Aqui, ainda usando o Loom AI, eu dei uma palestra ano passado de metaverso em que eu estava fazendo online e a imagem me captava, a câmera do computador me captava e traduzia a minha imagem para o meu avatar e quem estava fazendo a palestra era o meu avatar. Então, ali, a gente tem um aumento da virtualidade, eu tenho mais elementos virtuais no mundo real, até que a gente chega do lado de lá 100% virtual. Nós vamos ter que aprender aonde nós vamos projetar. Aqui, a gente tem que conhecer mais o mundo físico e trazer elementos virtuais para o mundo físico até a gente conhecer 100% do mundo virtual. Então, como designers da experiência, quais são os desafios, os nossos desafios nesse metaverso? E agora vem os questionamentos. Nós vamos ter que aprender novas habilidades, novas ferramentas. A gente está acostumado a mexer no Figma, criar formulário. Talvez a gente vai ter que aprender, vamos ter que virar filmakers, aprender iluminação, texturas, posicionamento. Vamos ter que trazer pessoas novas para trabalhar conosco, novas pessoas para o time. Nós vamos ter que projetar o ambiente, as experiências e o ambiente. Então, como diz lá, 3D renderizado em tempo real. O corpo como interação, movimento de mãos, cabeça, olhar, reconhecimento espacial. Os novos feedbacks, sensação tátil. Será que vamos ter sensações olfativas? No filme Red Player One, lembra que ele compra o body suit? E aí, sei lá, alguém vai te tocar, você vai sentir o toque? Alguém te toca virtualmente, você sente o toque na sua casa, sentado na sua cadeira? Como que a gente projeta e prototipa para a realidade aumentada, a realidade virtual? Vou trazer exemplo no próximo slide para vocês, bem interessante. Nós vamos ter que projetar para todos os dispositivos, headset, browser, mobile. ao mesmo tempo, a gente vai ter usuários, por exemplo, acessando dispositivos diferentes. Como eu falei, a gente tem as camadas, não vai deixar de ter pessoas acessando do navegador, outra pessoa acessando do mobile, e quem tiver mais grana, porque ainda está caro, vai acessar do óculos. Então, dependendo do produto que a gente estiver fazendo, a gente vai ter que projetar. Então, assim, a gente hoje já projeta, pensando em responsividade, aqui a gente vai ter que acrescentar mais esse elemento nos nossos projetos de design. Ah, eu deixei de falar como que a gente vai fazer o user testing, né? Então, é testar para a realidade aumentada, a realidade virtual é mais complexa, um pouquinho. Esse aqui é o 360 Storyboard para fazer o wireframe para a realidade aumentar. É do curso do Coursera, eu fiz esse curso de User Experience Interaction Design. Interessante, quem tiver interesse em fazer. Olha que legal, a gente vai projetando conforme a gente quer as camadas. E, assim, se eu virar para o lado direito o que eu vou ver, se eu virar para o lado esquerdo o que eu vou ver, se eu olhar para cima o que eu vou ver, a gente tem que pensar nisso. Outra coisa, a gente vai poder projetar com massinha, prototipar com massinha, com argila, prototipar 3D, né? Para a gente entender como que vai ser. Então, tem um lado lúdico também que a gente vai ter que aprender. Da mesma forma que um arquiteto faz maquetes, a gente vai começar a projetar também para 3D. E nós temos que pensar também em umas preocupações sociais e éticas, né? Gente, eu tenho náusea. Eu brinquei lá, eu fui lá no Greenpeace. Eu não passo bem, não. Então, nós temos que pensar isso, né? Como que tem muita gente que não passa muito bem com os dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual. Então, a gente tem que pensar, porque a gente vai projetar, talvez, uma velocidade, as interações, animações, movimento. Nós temos que pensar nisso. saúde mental das pessoas. Já há estudos de distúrbios cognitivos, emocionais, comportamentais, após a reentrada no mundo real. Uma pessoa que fica muito tempo no mundo virtual, ela não aceita muito a volta para o mundo real. Então, a gente pensa assim, fazer coisas que a gente tem engajamento. A gente quer que as pessoas fiquem no nosso aplicativo, nos nossos produtos. Mas e aí, né? O nosso papel como designer, a gente também tem que pensar na saúde mental dos nossos usuários. A parte de virtual embodiment e incorporação virtual. A gente cria um corpo virtual. A gente vai ter o nosso avatar. E existem mudanças emocionais também, cognitivas e comportamentais, das pessoas não aceitarem mais o seu corpo real e querer gostar mais do seu corpo virtual do que o seu corpo real. Então, isso é algo também para a gente pensar. Eu não sei se vocês são noveleiros, eu sou meio noveleira, a novela das oito, que tem um menino viciado lá em computador, que ele não socializa e o avatar dele socializa, vai em festa. O avatar dele não tem muito a ver com o que o menino é na vida real. Então, isso é um problema social que a gente tem que pensar enquanto designer projetando as nossas interfaces. E também temos que pensar um pouco na segurança física. Gente, nós vamos estar caminhando, andando com os dispositivos em locais públicos. Hoje a gente já anda com o celular, bate no poste, pode ser atropelado na rua. Já pensou andando com os dispositivos móveis? Sei lá, vamos ter que ter sensores, não sei como que a gente vai... Mas algo para a gente pensar também. Também prevenção de quedas e impactos. A gente projeta alguma coisa que o usuário tem que sentar, ele senta, ele cai no chão. Porque é uma cadeira virtual. Então, temos que pensar nisso. Acessibilidade e equidade é outro tópico importante para a gente pensar. Então, assim, acessibilidade, a gente tem que pensar em poder incluir todos. Aqui é uma oportunidade de a gente incluir as pessoas. também na equidade de garantir acesso à tecnologia. Então, aquilo que eu falei, a gente também não pode projetar só para um dispositivo de realidade aumentada, realidade virtual. A gente tem que projetar para todos os dispositivos. Para poder incluir todo mundo. Então, assim, hoje no Brasil, um óculos, acho que é em torno de três, quatro mil reais. A gente não consegue incluir toda a população. mas hoje um celular está muito mais acessível. Embora a gente viu que na pandemia nem todo mundo teve acesso à escola. Então, a gente ainda está ali na segunda onda, tentando que as pessoas tenham acesso minimamente a notebooks e internet. Então, algo que a gente tem que pensar também. Mas a gente tem oportunidades. Então, o que eu vejo de oportunidades? é fazer o design para a diversidade. Então, por exemplo, poder criar avatares inclusivos. Como assim? Garantir a personalização dos nossos avatares. Por exemplo, a gente dá a opção que todo mundo possa escolher o seu tom de pele, o seu tipo de cabelo, a sua etnia, o seu corpo, a sua voz. Então, sei lá, a gente tem sotaques diferentes e aí o meu avatar, ele tem o meu sotaque, ele tem a minha altura, ele tem o meu tipo de corpo. E também a gente poderá anular limitações físicas no metaverso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência que ele não caminha, no metaverso ele pode caminhar. Então, a gente consegue anular limitações físicas no metaverso. Agora, eu deixo uma pergunta para vocês. Se a gente fala que metaverso ele é muito 3D, é como a gente inclui uma pessoa com deficiência visual no metaverso. A gente vai ter que usar outros sentidos. Nós temos outros sentidos, né? E nós não temos só a visão. A gente tem o tátil, o auditivo. Então, o metaverso nos dá a oportunidade para explorar outros sentidos para a inclusão. Fala, Dani. Flávia, de tudo que você leu, há algum estudo de transformar, por exemplo, a parte visual e traduzir de forma de sinestesia com S, que é traduzir um sentido em outros? Eu acho que a tecnologia ela vai, ela tende a evoluir a isso, né? Possivelmente, sim. Possivelmente, sim. A gente não sabe o quanto, quanto tempo vai demorar para a tecnologia nos poder trazer isso, mas eu acho que possível. Eu acho possível. Por exemplo, eu já li, até esse livro fala, a gente poder sentir calor. Como é que eu vou sentir calor, né? Eu não sei ainda, mas, assim, pode ser que, no futuro, a gente consiga sentir calor no metaverso. Não, eu ia só fazer uma coisa disso, de falar, de mudar todas essas coisas. Acho que é porque está uma discussão que até a minha mãe fala, acho que é por muito ponto da novela, que tem a novela lá que tem uma menininha jovem que ela conversa na internet com uma outra menina, só que, na verdade, é um cara que ele está utilizando um filtro para enganar ela e fazer nisso. Então, acho que bate muito com essa parte também ética da gente ver, assim, será que a gente personalizar tudo isso não vai realmente gerar, sei lá, outros tipos de problema também por conta dessas partes? Então, tipo, sei lá, eu falei muito isso porque a minha mãe fica o tempo inteiro lá. Você fala com as pessoas na internet. Existe, assim, eu acho que existem duas coisas, né? Eu acho que uma coisa é você poder se personalizar, se personalizar, assim, eu quero ser exatamente, a gente fala do virtual twin, então, assim, eu sei exatamente o que eu sou. Então, eu, Flávia, 1,77m, cabelo castanho com as pontinhas azuis, eu consigo fazer isso aqui no metaverso? Ser exatamente como eu sou do meu peso, da minha altura? Não. Depois, se você olhar o meu avatar, ele pegou a minha foto, o rosto até parece mais ou menos, mas o corpo não é o meu. Então, existe isso, assim, eu poder me representar, e isso é uma inclusão de eu poder me representar. Ao mesmo tempo, o metaverso, e o que a gente vê hoje, em alguns jogos, é você também criar uma outra identidade, eu posso ser quem eu quiser. Então, até no Ready Player One, se vocês assistirem o filme, aquele grandão Leon lá era outra pessoa, era um pequenininho, então, assim, ele era outra pessoa, era quem encontrou pessoalmente, nossa, mas você era o... Ah, era, né, surpresa. Então, assim, você pode também ser quem você não é. Então, existe essa discussão ainda, quem vai governar a internet, quer dizer, o metaverso, que mecanismos você vai ter, mas, assim, aí eu não quis trazer isso agora para essa discussão, mas, assim, mas isso é uma discussão de realmente da identidade, de validar a identidade, né? Para a gente, enquanto, acho que designers, a gente tem que se preocupar, eu penso bastante, assim, nessa parte da inclusão, da gente poder representar as pessoas como elas são e é uma oportunidade aqui para a gente, enquanto designer, pensar nisso, de poder incluir todo mundo, tanto pessoas com deficiência e a pessoa poder se auto-representar dentro do metaverso, tá? Mais algum questionamento, gente? Se a gente quiser contribuir, à vontade. Mas eu acho que é uma questão meio parecida quando a gente tinha o chat da UOL, sabe? Lembra do chat da UOL? Para mim, é a mesma coisa. A pessoa pode fingir que é quem você quiser. Até Tinder, né, gente? Você põe uma foto lá, a hora que você chega no encontro, você chega lá no restaurante, você começa a procurar a pessoa, fala assim, mas cadê a pessoa que eu estou conversando faz seis meses, a foto não é exatamente a mesma, né? Então, assim, a gente acrescenta uma camada mais ali, mas ainda tem essas questões de éticas e de segurança, que é uma outra discussão, até mais longa ainda. E aqui eu penso, vou trazer, vou fechar aqui com algumas oportunidades que eu vejo para a gente que ele traz na área social, educação e saúde, que eu acho que é bem interessante para a gente como designer, e aí eu vejo oportunidade de trabalho, oportunidade para a gente desenvolver soluções bem interessantes. Pensando na imersão e na presença, eu achei bem interessante algumas discussões que eu tive, por exemplo, educação infantil e ensino médio, até principalmente a gente pensar aqui no Brasil, até como uma forma até de equidade, as pessoas poderem conhecer, por exemplo, eu não consigo viajar para o mar, eu moro, sei lá, no centro do Brasil e é muito caro ir conhecer a praia, mas se nós criarmos experiências imersivas, de repente conseguimos levar um grupo de crianças conhecer o mar. Então, no ensino infantil, a gente pode ter soluções de viagem a campo, imersivas, que elas possam conhecer a praia, o campo, viajar para o espaço. fazer uma escavação arqueológica, por exemplo, fazer uma exploração, conhecer as pirâmides do Egito. Então, e se a gente pensar na construção dessas experiências, a gente consegue construir uma experiência, você investe o dinheiro e você replica isso. Então, pode ser um dinheiro que é investido e depois você consegue replicar. Então, em termos de investimento de governo, investimento para a educação, você traz mais equidade, de certa forma. E na saúde, como eu já falei, a gente pode ter uma reabilitação em realidade virtual, uma pessoa... E a gente pode ter tratamentos, por exemplo, de fobias, porque a gente pode criar ambientes seguros que a gente projeta e que as pessoas podem ter um tratamento de fobia. Vamos dizer assim, eu tenho medo de altura. Eu posso, dentro de um ambiente virtual, subir em um morro, olhar para baixo, mas eu não estou, na realidade, me colocando em risco. Eu posso estar aqui, mas eu não vou cair de 100 metros de altura. Mas a gente consegue, de repente, tratar fobias em ambientes seguros. Então, quis trazer algumas... alguns questionamentos de áreas que a gente pode estar trabalhando, que dão impacto social. fora outras questões de negócio que têm muita oportunidade também. Então, o questionamento que eu trouxe para vocês é assim, precisamos estar atentos, preparados, porque, de certa forma, o metaverso está aí. E, para a gente, são muitos desafios e muitas oportunidades, como designers da experiência. Então, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que aprender a projetar para 3D, nós vamos ter que aprender brincar com a massinha, vamos ter que aprender a projetar com luz, com textura, pensar em várias coisas que hoje a gente não pensa e provavelmente não vamos deixar de fazer nossos formulários. Então, são conhecimentos a mais, desafios a mais que a gente vai ter que se preparar para. E é isso, gente. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri